Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, queridas almas infinitas de luz, bora para a leitura coletiva e intuitiva do seu signo. Não se esqueça que essa é uma leitura que não vai ressonar com todos, nem tudo que eu disser é que vai ressonar a sua energia, pega para você somente o que é seu. Não esquece de deixar o seu like, comentar, compartilhar, se inscreve no canal, segue a gente e bora ser feliz. Agora, o Espaço Gratidão conta também com os atendimentos da Xuliana, então se você quiser fazer uma consulta de tarô, de baralho cigano, particular na sua energia, você tem a opção de fazer comigo ou fazer com a Xul, aproveita e já segue a Xul lá no Astro Brasileis também. O meu contato estará em algum lugar dessa tela, tem os cards para vocês fazerem em outras verificações e bora ser feliz, ok? E essa semana pessoal, a gente vai utilizar o tarô de Crowley e o tarô hermético, quem quiser comprar esses decks o link estará na descrição, então bora começar essa leitura de vocês, se liga! Então vamos lá galerinha, ó, para você que tem Sol, Lua, Ascendente, no signo de Capricórnio ou uma conexão forte com alguém no signo de Capricórnio, essa leitura é para você. Vamos embaralhar as cartas. Uau! Uau! O Uau! A Força O Sol A Morte E no fundo do deck a gente tem o Pagem de Ouros E embaixo do Pagem de Ouros Nós temos o Enforcado Vou falar o Uau de novo Três Arcanos Maiores Na Mesa Não tem muito para onde você correr, tá Capri? Mas vamos entender daqui a pouco qual que é a mensagem Vamos de tarô hermético A Carruagem A Rainha de Ouros O Dez de Ouros O Dez de Paus No fundo do deck O As de Copas Embaixo do Ai de Copas O Mundo Só para vocês saberem Embaixo do Mundo tem um Dez de Ouro Vamos lá Vamos começar A Força Aqui Ó Nós temos a Força O Sol e a Morte A Força Que fala de você confiar No seu potencial De você dominar os seus monstros Os seus medos Os seus impulsos Mas Principalmente De você acreditar em você A Força Que Principalmente no Tarô de Crowley É uma energia De Ímpeto Criativo O nome na verdade Seria outro Mas aqui nessa plataforma Acho que em qualquer outra Não é legal de ser falado Tá Mas Um Ímpeto Criativo Segundo o Chakra Tá Energia de Fogo Muito forte Energia de Leão Aqui Por que que eu estou falando Tudo isso e dessa maneira Porque nós temos aqui Uma Iluminação Nós temos uma Clareza Sendo alcançada Por muitos Capricornianos E Capricornianas E essa Clareza Traz uma Transformação Um Fim de Ciclo E aqui Capri São três Arcanos Maiores Eles estão falando assim Faz o que nós estamos falando Porque não tem pra onde correr Pra quem tá conectado Essa energia Capri Tem uma Transformação Muito Poderosa E tem um Fim de Ciclo Muito Poderoso Vou dizer pra vocês Que O meu sentimento Principalmente Tendo em vista Pagem de Ouro Com Enforcado aqui embaixo Com pouquinho de experiência Que eu tenho de Tarô Eles estão falando Pra você acreditar No seu potencial Estão falando Pra você Dominar os seus monstros Seus medos Seus traumas Seus leões Porque vem Iluminação Vem algo novo aí Que coloca sim Alguma situação E pra mim A situação que é colocada assim É uma situação negativa E vocês vão entender isso daqui a pouco Tanto que eu vejo vocês Começando Uma nova atividade Um novo trabalho Um novo estudo Você desenvolvendo algo novo Pra quem é afetivo amoroso Você construindo Uma nova relação Construindo Não estou falando de começar Começar sim Mas é uma questão Que começa e constrói Saindo de uma inércia Saindo de uma estagnação É lógico que temos Como orientação aqui A necessidade de você olhar Para as coisas De uma maneira diferente Sim Até porque nós temos a força Posso Estar falando com capricornianos E capricornianas Que tem Baixa autoconfiança Baixa autoestima Complexo de inferioridade A carruagem aqui Fala de um movimento Muito veloz Aí Trazendo segurança material Trazendo estabilidade Trazendo autovalorização Consciência Consciência do seu valor A carruagem aqui Pede pra que você Desenvolva também Esse domínio da luz e a sombra Até porque você precisa De autoconfiança Não dá pra ficar Ouvindo muito As vozes do ego Dos medos Dos traumas Dos bloqueios inconscientes E é justamente Através dessa movimentação Muito veloz Junto com O seu senso de autoconfiança Que o fim de um fardo Chega Algo que até então Apenas Te sobrecarregava Tornava o caminho Mais penoso Mais lento E mais dificultoso Acaba Como orientação Nós temos o que Capre Para de ficar Carregando Aquilo que não é seu E também Para de ficar carregando Aquilo que não contribui Pra tua evolução Pro teu caminho Principalmente Pra quem ficar carregando Bagagens do passado O passado não volta E não adianta Não tem que ficar carregando Essas bagagens Solta Porque nós temos O início aqui De um grande E incrível amor Nós estamos falando Aqui de vocês Iniciando algo Que vai transbordar O coração de felicidade E vai levar vocês Ao triunfo Alguns de vocês Podem começar A trabalhar com a internet Ou podem ser conhecidos No mundo todo Nós estamos falando De realização De prosperidade verdadeira Dez de ouro Na vida de Capricórnio Deixo de melindre Nada de ficar Com medinho Chorandinho Vida que segue A força com a carruagem É exatamente isso Acredite em você Domine os seus medos Nossa Domine os seus medos Os seus monstros Seus traumas Seus traumas Porque a movimentação É veloz E pode ter aí Um sobe e desce Que chega a ser Até cansativo Eu falo Que eu passei por isso Algum tempo atrás O sol Com a rainha de ouro Tem algo novo aí Que vai trazer Muito mais Autoconfiança E segurança Para você Vai mostrar Para você O seu verdadeiro valor Tem sucesso Você vai entender E você vai se sentir Estável Colocando o fim O que? A esse fardo Lembra que eu falei No início da leitura Que era um fim De algo ruim Que era o fim De algo Que não era da hora Que não era legal Nós estamos falando Do fim De um peso As coisas se tornando Mais leve E você começando Algo novo Olha que interessante Como eu amo Esse trabalho Pagem de ouro Você começando Você se envolvendo Algo novo Seja no campo afetivo Seja no campo profissional Financeiro Algo que Se torna O seu grande amor Que traz Um transbordar De alegria E felicidade Imensos Para você A inércia A estagnação Acaba Porque você Encontra o mundo Você Entra em ressonância Com o todo Com o universo Com a fonte criadora Nós estamos falando Aqui de vocês Triunfando Vocês finalizando Um ciclo Rei de copa Com dez de ouro Esteja aberto Para o novo Seja gentil Com você Porque é isso Que vai trazer Prosperidade verdadeira Para a sua vida Essa é a mensagem Para Capricórnio Deixa seu like Comenta Compartilha Ativa o sininho Se inscreve no canal Segue a gente Em todas as redes sociais Se quiser uma consulta Particular Nessa energia Só para você Agora você pode escolher Entre consulta comigo E com a Shu É só você entrar em contato E a gente agenda E você fala Com quem você quer fazer E bora ser feliz Beleza? Vejo vocês na leitura Da semana que vem Beijo no coração Namastê Gratidão Arrô Tchau 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 Tchau